Você já sabe, eu sou o doutor Ornal Zancan, médico, ortopedista, mas especialista em medicina da saúde. E quando se fala em saúde, implicitamente está se falando em alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? Tem vários critérios que determinam se a alimentação é ou não saudável. O primeiro, mais importante, é o alimento não pode prejudicar o organismo. Parece óbvio, mas a gente não se dá conta de que a grande quantidade de alimentos que são usados atualmente são carboidratos. E o que faz um carboidrato? Aumenta a insulina. O que faz a insulina? Aumenta a inflamação do corpo. E o que faz a inflamação do corpo? Aumenta todas as dores, doenças, mal-estares, todos os problemas de saúde. Com certeza, se você tem obesidade, dor, mal-estar, alguma coisa, a tua insulina está alta. E se você ainda comer carboidrato, mesmo o bom carboidrato, como uma batata doce, por exemplo, uma fruta, como já está alta a insulina, vai aumentar mais ainda, isso vai levantar mais ainda a inflamação. Então, a primeira coisa que tem que se fazer é diminuir no máximo os carboidratos, principalmente os carboidratos produzidos pelas indústrias. São os ultraprocessados. Esses, sim, jogam a insulina lá para cima. Os doces jogam lá para cima. As farinhas todas jogam lá para cima. Então, diminui isso aí. Segunda coisa, eliminar os alimentos alergenos. Aqueles que provocam alergia, intolerância, mal-estar. Por exemplo, o que mais provoca é o leite. O leite é um dos que mais provoca alergia. Algumas pessoas não se dão conta de que o leite está fazendo mal, o leite animal, não o leite vegetal da castanha, o leite animal da vaca, da cabra. As pessoas não se dão conta de que está fazendo mal porque estão adaptadas. O corpo está adaptado com o sofrimento e parece não reagir. Outra coisa que causa muito problema é o glúten. O glúten, ele é extremamente agressivo para o intestino e ao ser agressivo para o intestino, provocando inflamação no intestino, faz com que o intestino leve essa inflamação para todo o corpo. Então, são dois alimentos alergenos. Tem alimentos extremamente saudáveis que são alergenos. Por exemplo, o ovo é um alimento super saudável. Porém, algumas pessoas têm tolerância ao ovo. Então, você precisa entender o que para você é intolerante. Outra coisa que é fundamental para a alimentação ser saudável é você variar os alimentos. Quanto maior a variabilidade possível, melhor será para a tua saúde. Outro dado, tenha uma excelente saúde intestinal. Ou saúde gastrointestinal ou saúde digestiva, que começa na boca e vai até o ânus. Todo esse canal precisa ser altamente saudável. Porque no momento que você não tem saúde intestinal, todo o corpo entra em sofrimento. E para isso, para ter uma saúde intestinal, você precisa comer muita verdura. Quanto mais variadas, melhor. Mas muita. Como um prato grande de verdura antes do prato quente. Então, meus queridos, minhas queridas, vocês precisam aplicar essas simples regras na vida de vocês para sentir o que é uma alimentação saudável e fazer com que o corpo de vocês seja mais saudável, que leva a uma vida mais ampla, mais plena e mais produtiva. Um grande abraço e uma super saúde para vocês.